A partir de amanhã, tem uma estreia aqui no SBT, você não pode perder. É a novela mexicana Minha Fortuna É Te Amar. Minha Fortuna É Te Amar. A trama inédita por aqui conta a história de Natália, que dedicou a sua vida à família, e na véspera do aniversário de 20 anos de casamento, ela descobre a traição do marido que foge com a sua melhor amiga. O que acontece isso, hein? Isso acontece muito, a gente acha que é só em novela? Abre o olho aí, tem bastante fura-olho por aí. Minha Fortuna É Te Amar. Promete fortes emoções e muitas reviravoltas. Que novela boa, hein? Então não perca, é nesta segunda-feira amanhã, 6h15, nas novelas da tarde do SBT, Minha Fortuna É Te Amar. Uma nova novela estreia amanhã aqui no SBT.